Por favor, essa luz aqui, o responsável pode abargar Pode doar aqui com os caras, o que, o que, o que, o que, o que manda e caralho Lucas Produça O bruxo tá te chamando, nós vingamos de um O bruxo tá te chamando, nós vingamos de um Ela se tem que na bunda, e se eu não baleco, faz cara de safadinha, que envolvendo o martírio Toma, 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 DJ Vitinho tá te chamando, nós vingamos de um Lucas Produça O bruxo tá te chamando, só joga, 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 só joga Diga,ämä, essa dia após, é cintura de sons Vem e se envolve, vem e se envolve Forta do serviço, deixa que a gente resolva Pensa, vou ver, mesmo que é tal barra Tropa, drogulú, seu cara, má, que clico foge Bom dia, só joga, só joga, só joga, só joga, suchou, tropa, drogulú Seu cara, má, que clico foge Toma, isso joga, só joga, só joga, só joga, suchou, tropa, drogulú Lucas Produce